Nada É Igual Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou ser Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou no seu falar Teologia pra explicar O Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica, não Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica a Deus O dono de toda ciência Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber